Salve, salve, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sistema tático 3.1 no futsal. Vamos falar do posicionamento padrão e da movimentação padrão do sistema tático 3.1 no futsal. E antes de começar esse vídeo eu quero me apresentar, eu sou o professor Márcio Costa, aqui do canal Dicas Educação Física e também do blog DicasEducaçãoFísica.info que eu recomendo muito que você conheça o blog Dicas Educação Física, se você ainda não conhece lá, tem quase 300 artigos sobre educação física, esportes e muitos artigos sobre futsal, ok? Quero pedir também para você, se não é inscrito no canal, para se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações, pois toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre educação física, esportes e muitos vídeos sobre futsal. E quero já pedir para você deixar o seu like já no início desse vídeo, para você não se esquecer no final e dar aquela força para a gente, tá bom? Então pessoal, vamos lá começar o nosso vídeo, falamos sobre o sistema tático 3.1 no futsal. Primeiramente explicando aqui o nosso posicionamento, né? Esse lado da quadra que é a quadra de defesa, obviamente, né? Nós temos o nosso goleiro aqui, nossa equipe aqui de vermelho, né? Nós temos o nosso goleiro, temos o nosso fixo, que é o camisa 10, nosso ala direito, que é o camisa 7, o ala esquerda, que é o camisa 11 e o nosso pivô, que é o camisa 9. Esse pontinho preto aqui é a bola, ok? Vamos lá. Primeiramente, posicionamento padrão do sistema 3.1 do futsal. No sistema 3.1 do futsal, nós temos três jogadores mais recuados na quadra de defesa e um jogador mais avançado. Esse jogador mais avançado é sempre o pivô, nós temos o jogador mais recuado, centralizado, que é o fixo, e dois alas, o ala direito e o ala esquerda nesse sistema 3.1. Então, primeiramente, vamos mostrar para vocês qual é a movimentação padrão no sistema 3.1, né? Vamos lá, o goleiro vai sair a bola aqui com o nosso fixo camisa 10, né? Beleza, o camisa 10 vai dominar a bola e vai olhar a sua equipe. Se ele escolher sair jogando aqui com o ala direito, ele vai correr em direção ao lado direito, ao mesmo lado que ele fez o passe. Ok? O ala direito vai dominar a bola, vai se movimentar um pouco para o centro da quadra, ocupar mais o centro da quadra, vai olhar a movimentação da equipe e vai passar a bola aqui para o ala esquerda e vai correr também para o mesmo lado que ele passou a bola. Ok? Para o lado esquerdo. O ala esquerda dominou a bola, né? Centralizou um pouco, olhou a movimentação da equipe, olhou o pivô, que vai estar sempre se movimentando para um lado e para o outro, buscando espaço, rodando atrás da defesa, vindo aqui, puxando uma tabela. Ok? E se tiver todo mundo marcado, ele vai recomeçar o rodízio, a movimentação padrão. Toca lá no ala direita, avança para o mesmo lado que ele fez o passe. O jogador que está aqui na ala direita vai se movimentar mais para o centro da quadra, vai fazer a mesma coisa, vai olhar a equipe, está todo mundo marcado, não dá para fazer uma jogada com pivô, não dá para enfiar uma bola na ala, no corredor. Dá o passe na lateral de novo, recomeça a rotação no sistema 3-1, ok? O ala domina aqui, vem mais para o centro da quadra, toca lá, passa para o mesmo lado, vem para o centro da quadra que recebeu a bola aqui pela ala, toca na outra ala, corre para o mesmo lado, quem recebeu aqui volta para a posição mais centralizada. Ok pessoal? Então essa é a movimentação padrão no sistema 3-1. No sistema 3-1 somente os três jogadores mais recuados fazem a rotação com a bola aqui na quadra defensiva, ok? O pivô fica se movimentando, procurando um espaço para receber a bola e puxar uma tabela, uma jogada de ataque, ok? Situações muito importantes que a gente tem que entender no sistema 3-1. No sistema 3-1 você precisa obrigatoriamente ter um bom pivô, um pivô que saiba jogar como pivô, saiba se movimentar no ataque, procurar o espaço, procurar a movimentação, fazer a movimentação correta para fazer a tabela e criar jogadas ofensivas para a equipe. Se você não tiver um bom pivô que saiba fazer essa movimentação, então o sistema 3-1 não é para a sua equipe, ok? Por quê? Quase todas as jogadas de ataque, para quem usa o sistema 3-1, depende da movimentação do pivô, né? Se o pivô não sabe se movimentar aqui, não sabe abrir o espaço, puxar a marcação, a equipe vai ficar travada, vai ficar com dificuldades ofensivas, ok? Agora, se você tem um bom pivô, um cara que sabe segurar a bola na frente, sabe se movimentar atrás da defesa, puxar no meio, puxar no corredor, Pivô, aí sim, esse pivô vai fazer a equipe jogar, vai fazer a equipe criar oportunidades, né? Outra coisa muito importante, esse posicionamento aqui no sistema 3-1 não é fixo, né? A gente coloca assim para dar um entendimento melhor, mas se você tiver esse posicionamento aqui, também é um posicionamento do sistema 3-1. Se você tiver esse posicionamento aqui, também é um posicionamento do sistema 3-1, ok? Posicionando assim, fica mais claro para a gente entender o posicionamento no sistema 3-1. Agora, quais variações de jogada a gente pode criar a partir do sistema 3-1 no futsal? Vamos lá! A bola saiu aqui com camisa 10, que é o nosso fixo. Ele vai tocar a bola aqui na ala direita, ok? E vai correr para o mesmo lado, para a mesma ala que ele fez o passe, certo? Nesse momento, o ala direita que recebeu aqui já tem como opção dar o passe para o fixo que passou aqui pelo corredor, né? Ele também vai ter como opção dar o passe para o pivô, que vai, obviamente, se movimentar para receber a bola, né? E, em uma jogada mais extrema, pode até fazer um passe em profundidade, né? Por cima, um lançamento para o ala esquerda, que pode passar nas costas aqui de toda a defesa, se a defesa adversária não fizer a marcação correta. Ou seja, tudo depende de como a defesa adversária vai se comportar, se eles vão fazer a marcação correta ou não, né? Se o nosso fixo deu o passe aqui, passou, a defesa não acompanhou, ele pode receber a bola aqui, pode vir, se não tiver nenhuma cobertura, de cara para o gol e finalizar para o gol. Ou ele pode receber a bola aqui e vir, o pivô se movimentar aqui, ele passar para o pivô, o pivô finalizar para o gol, ok? Então, sempre vai depender da marcação da equipe adversária, se ela vai funcionar corretamente ou não, se a cobertura vai estar correta ou não. Outra opção de jogada que pode acontecer no sistema 3-1, né? O fixo passou aqui na ala esquerda, correu para cá, o pivô se movimentou aqui no meio, o ala esquerda deu o passe no pivô, o pivô deu o passe no fixo que passou aqui, o fixo recebe a bola aqui com condição de finalizar para o gol, ok? Outra jogada aí que pode surgir no sistema 3-1 do futsal. Outra jogada mais básica que pode acontecer, quando o fixo recebe a bola aqui mais centralizada, ele pode já diretamente enfiar a bola no pivô, né? O pivô pode se movimentar, a marcação pode dar uma cochilada, ele enfia a bola diretamente no pivô. Nesse momento, é importante que os alas se apresentem, né? Para receber o passe, né? Então, bola no pivô, o pivô ajeita para o ala, o ala esquerda pode finalizar ou pode enfiar a bola para o ala direita que vai estar passando ali, infiltrando na diagonal, na ala esquerda para finalizar o gol, ok? Então, nós já temos aí algumas jogadas, algumas variações que podem acontecer no sistema 3-1 do futsal. Lembrando, pessoal, essa movimentação padrão que eu te ensinei, Lembrando, toca aqui, passa para o mesmo lado, o jogador recebe a bola, caminha mais para o centro da quadra, passa para o outro lado, caminha para o mesmo lado que deu o passo, o jogador recebe a bola, caminha para o centro da quadra. Essa movimentação padrão de rodízio em formato de 8 no futsal, ela não é a prioridade. A prioridade é tentar achar um espaço, uma brecha na defesa adversária para tentar o gol, ok? Mas, quando a marcação está bem postada, você faz a bola gerar, vai fazendo a bola gerar. Achou uma brecha? Enfia a bola, enfia a bola no pivô pelo meio, enfia a bola pelo corredor, na ultrapassagem aqui na hora do passe, na hora que o jogador centralizado deu o passe aqui, passa pelo corredor, pode receber a bola aqui. Então, o mais importante aqui é estar sempre ligado na defesa adversária, nas brechas que a defesa adversária, que a marcação da equipe adversária pode deixar para a sua equipe, ok? Então, quando você começa a treinar esse tipo de movimentação no sistema 3-1, é importante que você treine primeiramente sem nenhuma marcação, né? Você coloca os seus jogadores na quadra, começa a treinar essa movimentação, né? Passe no ala, corre para a ala, o ala recebe a bola, centraliza, passa na outra ala, corre para a ala, o ala que recebeu a bola, centraliza. Essa movimentação é treinada primeiro sem nenhuma marcação, né? Depois, a gente pode adicionar a marcação para fazer uma simulação de jogo mais real, né? Bota os jogadores para marcar. Aqui, marcando os alas, marcando o pivô, né? Nós temos agora a equipe azul aqui, contra a nossa equipe vermelha, já simulando a marcação, né? Agora vamos simular a movimentação. Então, passou aqui, passou aqui. Se esse camisa 11 cochilar, né? E não fizer a movimentação correta de marcação, que pode ser ou acompanhando direto, camisa 7, ou combinando com camisa 10, para ele acompanhar o 7, ele vir acompanhar o camisa 11, se eles não fizeram essa marcação correta, né? O camisa 7 vai poder receber a bola aqui, livre, ok? Então, como eu falei, tudo depende da marcação adversária, se vai funcionar direito ou não, ok? Se funcionar direito, a gente retorna o rodízio padrão, né? Vai tocar na bola até achar uma brecha na equipe adversária. É muito importante que no sistema 3-1, como eu falei, nós tenhamos um bom pivô, um pivô que saiba fazer essa movimentação aqui, ir para o lado e para o outro, puxar a defesa para um lado, puxar a defesa para o outro, puxar para o meio. É muito importante, porque se não tiver um pivô que se movimente bem, suas jogadas ofensivas vão ficar muito prejudicadas. Mas também é muito importante que você tenha os seus alas e o seu fixo com boa qualidade técnica, né? Que sejam jogadores que saibam valorizar passo de bola, saibam fazer a bola girar, sejam bons jogadores tecnicamente falando. Porque se não for, se forem jogadores caneluros, jogadores individualistas, que só querem driblar, partir para cima, não tiverem facilidade no passe, você vai ter dificuldade de colocar em prática esse tipo de esquema tático no futsal. Ok, amigos? Lembrando que eu vou deixar na descrição desse vídeo links complementares a esse conteúdo. Lembro para você também que se não é inscrito no canal Dicas Educação Física, se inscreve no canal Dicas Educação Física e aciona o sininho para receber as notificações Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. E lembrando que essa série de sistemas táticos do futsal continua na próxima semana. Nós vamos falar do sistema 2-2 no futsal na próxima semana. Não perca, fica ligado, assiste os outros vídeos do canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!